Olá, eu sou o Carlos Xavier e eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre a minha experiência na Acton University 2024 que aconteceu entre os dias 24 e 27 de julho de 2024. Este é um conteúdo que eu publico nos meus dois canais, no Teodidatas e no Direitos em Juridiquias porque eu acho que este conteúdo aqui é importante para os dois públicos que me seguem, tanto num canal quanto em outro. Afinal de contas, há muitos assuntos que se conectam aqui, que são realmente sobrepostos ao interesse do pessoal do Teodidatas e ao interesse do pessoal do Direitos em Juridiquias e eu tenho gente que me segue nos dois também. Nesse caso, talvez a postagem fique um pouco redundante, peço desculpa. Eu até pensei em postar um conteúdo para um, gravar um conteúdo para um e um conteúdo para o outro, mas eu achei melhor postar o mesmo vídeo nos dois. E eu faço, então, essa gravação aqui, inspirado por dois amigos meus. O primeiro, o Pedro Pamplona. O Pedro, eu conheci lá, já vou falar mais um pouquinho sobre ele aqui neste vídeo. O Pedro gravou um episódio para o seu podcast, o Biblioteca Pamplona, acerca da experiência dele na Acton e confesso que eu estou, de certa forma, imitando o Pedro aqui. Mas também, o outro amigo que me inspirou para fazer isso, para tomar essa iniciativa, foi o Otto Von Tobel. Antes de qualquer coisa, um agradecimento ao Otto, porque foi ele que me indicou para uma bolsa lá na Acton University. Sim, eu fui para Grand Rapids, Michigan, participar desse evento com todas as despesas pagadas pela Acton. Eu recebi uma scholarship, uma bolsa. E o Otto foi quem fez essa indicação, e eu agradeço muito ao Otto por isso. E na conversa que eu tive com ele, no retorno, repercutindo sobre a experiência, me dei conta que uma das mínimas coisas que eu poderia fazer seria isso, seria gravar esse conteúdo aqui, falando um pouquinho sobre a minha experiência na Acton University 2024. Então, Pedro, Otto, um grande abraço para vocês. Lembrando que eu vou mencionar o Pedro mais na sequência aqui no vídeo também. O que é o Acton Institute? Talvez você esteja se perguntando o que é a Acton University. Para responder a pergunta sobre o que é a Acton University, primeiro nós vamos ter que saber, você vai ter que descobrir o que é o Acton Institute. Site do Acton Institute na descrição do vídeo no YouTube. Uma definição do próprio site, então, do Acton é o seguinte. O Acton Institute, o Instituto Acton, é um think tank, um tanque de pensamentos, um laboratório de ideias, um local onde as pessoas se reúnem, ou uma iniciativa que reúne pessoas para discutir, para pensar sobre ideias e para fomentar ideias, para promover ideias. Que tipo de ideia, então? Um think tank criado para promover uma sociedade virtuosa, caracterizada pela liberdade individual e sustentada por princípios religiosos. Então, veja só. A ideia da Acton é fomentar uma sociedade virtuosa, uma sociedade baseada nas virtudes, caracterizada pela liberdade individual e sustentada por princípios religiosos. Como diz o lema do Acton, e aqui você vai nessa camiseta aqui que eu estou usando, que é a camiseta dessa edição da Acton University, você tem esse lema. Connecting good intentions with sound economics. Conectando boas intenções com uma economia consistente. Muitas vezes as pessoas têm boas intenções, mas as ideias econômicas delas são muito ruins. Alguns que têm ideias econômicas ruins nem são tão bem intencionados assim, mas isso é uma outra história, tá bom? O que a Acton pretende demonstrar é que é possível se conectar uma base religiosa sólida, uma ênfase na tradição e especificamente na rica tradição cristã, promover virtudes e liberdade, e promover a liberdade por meio da promoção das virtudes, isso também é algo distintamente cristão, para que a sociedade possa florescer, para que as pessoas possam florescer na sociedade, com isso se promove o bem comum, a condição para o florescimento humano é o bem comum, e então a Acton procura desenvolver academicamente e relacionalmente, por meio de relacionamentos, por meio de uma network, mas também por meio de divulgação das ideias, de produção de conteúdo acadêmico, esses valores. A Acton foi fundada por dois católicos, o Chris Mauren e o padre Robert Citico. Eu tive a oportunidade de conhecer ambos lá, foi uma experiência muito legal, o padre Círico muito atencioso, o Chris também, pude conversar um pouquinho com ele, juntamente com o Iago Martins, o Pedro Pamplona e o Gustavo, vou mencionar um pouquinho sobre cada um deles também na sequência, na sede do Acton Institute, no último dia do encontro, foi muito legal, pude conhecer ambos, e eles são dois católicos, como eu mencionei, mas a Acton, o Acton Institute e a Acton University, tem uma perspectiva mais ampla de valorização da religião, como você percebeu, e especificamente de valorização do teísmo, da ideia de que existe um Deus criador providente. Nesse sentido, o Acton Institute e a Acton University, consequentemente, tem uma perspectiva ecumênica, mas não uma perspectiva ecumênica de salvação, uma perspectiva ecumênica de promoção de liberdade de uma sociedade virtuosa. Vamos promover a liberdade e a sociedade virtuosa a partir de uma perspectiva teísta, a partir de uma perspectiva judaico-cristã, sim, mas que procura dialogar também com os islâmicos, com os muçulmanos. Realmente, na Acton University, nós temos muitos cristãos, é claro, predominantemente cristãos, católicos e protestantes, mas também judeus e também muçulmanos. Como que você faz para manter todas essas ideias coesas? Como que você faz para manter esse público todo coeso? O fator de coesão é a lei natural. Então, há uma ênfase muito importante na tradição da lei natural promovida pela Acton, tanto pelo Acton Institute quanto na Acton University, mas há uma ênfase específica, é claro, na cosmovisão cristã. E se você afunilar um pouquinho mais, você vai ver uma ênfase também na cosmovisão católica, mas de forma mais ampla, de forma bastante ampla, reunindo católicos, reunindo protestantes, reunindo judeus, reunindo muçulmanos. A Acton tem essa ênfase no teísmo, mas é claro que no núcleo você tem uma cosmovisão cristã prevalecente. A Acton procura desempenhar sua missão através de publicações acadêmicas, da produção de filmes, tem filmes muito legais, você pode acessar no site do Acton Institute, mas também é por meio da realização de eventos. E o principal evento anual do Instituto é a Acton University. Eu estou me atrapalhando um pouquinho às vezes aqui com o artigo. O Acton Institute e a Acton University. De novo, o site do Acton Institute está na descrição. Se você quiser conhecer mais, eu, aliás, aconselho você a conhecer mais. O que é a Acton University? É o grande evento anual do Instituto. Começa na segunda noite e termina na quinta noite. Pelo menos foi assim a edição da qual eu participei. Começou na segunda noite e terminou na quinta-feira à noite. Então, como eu acabei de mencionar, enfatizando o caráter ecumênico da iniciativa do Acton Institute, esse evento, a Acton University, reúne pessoas de todo o mundo e de diferentes profissões de fé em torno do estudo da lei natural, com a ênfase nas virtudes e da promoção da liberdade, com ênfase especificamente no aspecto da liberdade econômica. O objetivo é a formação de uma sociedade livre e virtuosa e a liberdade se dará por meio da promoção das virtudes. A sociedade que o Acton Institute pretende promover é uma sociedade livre e virtuosa e livre exatamente por meio das virtudes. A Acton University tem um evento principal à noite. Se você fez as contas aí, são quatro noites e três dias de evento. Então, o evento principal ocorre à noite com um jantar e com uma palestra que reúne todos os participantes. Durante o dia, os participantes se dividem e eles assistem palestras que eles escolhem. Tem várias palestras acontecendo simultaneamente. Duas palestras, a pessoa vai assistir duas palestras, são duas sessões. Duas sessões, duas palestras pela parte da manhã e duas sessões ou duas palestras pela parte da tarde. A própria dinâmica das palestras também é muito legal. São 45 minutos de exposição do palestrante e 30 minutos de Q&A. Perguntas e respostas. E nesses 30 minutos, então, o palestrante tem a oportunidade ou de voltar em algum ponto que ele precisa explorar melhor a partir da pergunta feita por um participante ou tratar de assuntos que nem talvez estivessem na pauta ou correlatos. Mas é uma oportunidade muito legal. É uma oportunidade de interação dos participantes com os palestrantes também. É Q&A com o microfone aberto, exceto no evento da noite em que as perguntas são mandadas por um aplicativo. Então, muito interessante essa dinâmica, essa estrutura das palestras, das sessões do dia da Acton University. Para quem está indo pela primeira vez, como foi o meu caso, no primeiro dia de evento, essas quatro sessões, duas de manhã e duas da tarde, são sessões do que eles chamam de core lectures, ou palestras centrais, palestras do centro, do núcleo da Acton University. Os palestrantes que estão lá pela primeira vez, então, vão ter uma imersão na visão do Acton Institute sobre antropologia cristã, sobre lei natural, sobre economia e sobre governo. Então, essas são as quatro palestras. Antropologia cristã, a compreensão acerca do ser humano e também da sociedade. Então, de certa forma, antropologia e sociologia, a visão cristã acerca do ser humano e da sociedade. Uma introdução à lei natural. Economia, a partir da perspectiva da lei natural e da liberdade econômica. E governo, a partir de uma perspectiva da lei natural, a partir de uma perspectiva cristã. Aqui, é que a ênfase especificamente cristã também acaba aparecendo, como eu mencionei. No primeiro dia, os demais participantes e, a partir do segundo dia, os novatos também, escolhem as palestras que vão assistir. Então, é muito legal. Você tem um cardápio de palestras e você pode assistir as palestras que estão mais de acordo com o seu próprio interesse. E foi muito legal. As palestras que eu assisti também foram bem conectadas com o meu interesse e eu vou repercutir um pouquinho mais sobre isso. Mas, como eu mencionei lá no começo, a grande ênfase do Acton Institute e, consequentemente, da Acton University não é apenas o desenvolvimento intelectual, mas também o desenvolvimento de relacionamentos, de network, para que as virtudes, a liberdade e uma sociedade justa, uma sociedade que promove, por meio do bem comum, o florescimento humano integral, deve se desenvolver não apenas a partir da difusão de ideias, mas a partir de relacionamentos, a partir da construção de networking também. E é por isso, pensando que o Acton tem essa visão dupla, acadêmica e relacional, que eu trago agora dois tipos de destaques para essa minha participação. Primeiro, destaques acadêmicos e depois destaques relacionais. Começando pelos destaques acadêmicos. Eu destaco as palestras do CORE, que realmente são muito boas, permitem que quem está chegando lá tenha uma visão bem panorâmica, entenda bem a perspectiva acadêmica, a defesa dos valores, a cosmovisão que o Acton Institute promove, mas eu particularmente gostei da primeira de todas as palestras do Michael Miller sobre a antropologia cristã e a visão cristã da sociedade e também gostei bastante da palestra de introdução à lei natural do Samuel Gregg. Nenhum desses assuntos era exatamente novidade para mim. Mas foi muito bom, muito interessante ver a maneira como eles organizam o conteúdo, a maneira como eles expuseram o conteúdo. São dois professores com temperamentos bastante diferentes. O Michael Miller, inclusive, um orador fantástico. Então, perceber a retórica deles também foi muito interessante. Mas o conteúdo, sim, perceber como o Acton Institute, na Acton University, coloca essas questões que envolvem a visão cristã acerca do ser humano e da sociedade e também a tradição da lei natural, claro, aí, tradição da lei natural é uma perspectiva bastante tomista acerca da lei natural, embora eu tenha refletido bastante, inclusive tenha feito duas boas amizades em razão dessa reflexão, eu tenha refletido bastante sobre a relação entre uma perspectiva protestante da lei natural e uma perspectiva católica da lei natural. Esses bons amigos que eu fiz antecipando a parte relacional aqui foram um da Costa Rica e um dos Estados Unidos. Depois eu vou falar, vou mencioná-los por nome, como nos orienta o apóstolo João. Mas, além disso, a palestra sobre a teologia pública do Abraham Kuyper com o Jordan Ballard foi muito interessante também. De novo, nada que eu já não soubesse, mas para consolidar as ideias e para ajudar a aprofundar nessa reflexão acerca da diferença de uma abordagem protestante para a abordagem católica acerca da lei natural. Participei também de uma palestra sobre cristianismo e iluminismo que, na verdade, foi uma comparação entre John Locke e François Torrentini do professor James Bruce ou J. Bruce. Como essa palestra foi no último dia, eu já estava um pouquinho mais à vontade, então eu participei do Q&A. Eu fiz uma pergunta para o professor Bruce acerca de epistemologia. Ele respondeu e depois nós continuamos em contato, continuamos conversando. Ele me mandou por e-mail uma citação na qual o Torrentini antecipa a epistemologia do Plantinga ou pelo menos o conceito de aval do Plantinga. Foi muito interessante. Fiz um bom amigo também no professor Bruce. Nós conversamos sobre alguns outros assuntos também por e-mail já. Então foi uma experiência bastante interessante participar dessa palestra e desenvolver esse contato com o professor Bruce antecipando aqui o próximo ponto. Também foi muito interessante e muito enriquecedora a última palestra do evento para mim, a última das sessões das quais eu participei, que foi a palestra sobre liberdade religiosa e a fundação da América. Liberdade religiosa a partir dos pais fundadores dos Estados Unidos, numa perspectiva de lei natural também, é claro. E como isso impacta questões contemporâneas de liberdade religiosa. O que os pais fundadores teriam a dizer sobre questões importantes que envolvem a liberdade religiosa do professor Vincent Filipe Munhoz, que é professor de Ciência Política e de Direito da Universidade de Notre Dame. Tive a oportunidade de fazer pergunta para o professor Munhoz falando um pouquinho sobre homeschooling, sobre liberdade religiosa, falando um pouquinho até da minha experiência aqui no Brasil, mencionando a professora Melissa Mochela, que ele conhece e que está indo dar aula em Notre Dame, então isso também me deixou... Foi algo muito legal ter essas informações e ter esse ponto de contato com o professor Munhoz na professora Melissa Mochela. E, claro, comprei o livro do professor Munhoz, peguei um autógrafo lá, uma dedicatória dele, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E já que eu falei do livro do professor Munhoz, eu conheço com ele, já que nesse assunto de destaque acadêmico, tem que falar dos livros que eu comprei. Esse aqui é o livro do professor Munhoz, Religious Liberty and the American Founding. A Ecton tem uma biblioteca, uma biblioteca, não, desculpa, uma livraria, tem uma biblioteca também, o Ecton tem uma biblioteca também, tem uma coleção de livros lá muito legal, de manuscritos antigos, cópias antigas e até mesmo de originais. Esse é um capítulo à parte, eu nem vou mencionar isso aqui, mas você pode conferir um pouquinho no meu Instagram, aliás, pode me seguir, vou deixar o link na descrição aqui. Eu postei sobre essa exposição lá no meu Instagram também, mas a livraria tem muitas obras, muita coisa muito legal e aí não teve jeito, eu tive que comprar alguns livros, vou mostrar alguns dos livros que eu comprei, começando pelo livro do professor Vincent Filipe Munhoz. Esse livro, na verdade, eu não comprei, embora ele estivesse à venda na livraria da Ecton University em português, A Economia das Parábolas do padre Robert Sirico, eu ganhei esse livro porque eu me associei como um alumni investor, como um dos alunos que investe agora no instituto, eu ganhei o livro, ganhei uma caneca também que você deve ter notado aí na thumbnail do vídeo, mas uma abordagem econômica a partir das parábolas de Jesus que o padre Robert Sirico faz. Não li ainda, mas estou bastante interessado em ler esse livro. Falando de um outro padre do qual eu gosto muito, comprei um livro do Luiz de Molina, o Tratado sobre Dinheiro, A Treatise on Money, do Luiz de Molina. Molina, que para quem me acompanha no Teodidata sabe, foi um grande pensador no sentido da pré-ciência de Deus, a ideia de conhecimento médio é do Molina, eu sou um molinista quanto à pré-ciência de Deus, mas o Molina tem trabalhos importantes também no direito, até mesmo na teoria do direito, The Justicia é de Yuri, é um livro sobre direito dele, o Molina também tem um trabalho importante sobre dinheiro aqui, A Treatise on Money. Falando agora não mais de um católico, mas de um protestante, On Law and Power sobre o direito e o poder do Johannes Althussius, o Althussius é um importante nome da tradição reformada, especialmente na perspectiva do pensamento político da tradição reformada, o Althussius é um antecessor do Kuiper historicamente, e alguns apontam o Althussius como inclusive um dos ou o pai do federalismo, da ideia de uma nação federal, federativa, então não podia deixar passar o Althussius, mencionei que o Althussius é um dos predecessores do Kuiper, tinha muita coisa do Kuiper lá, muita coisa muito legal, eu acabei comprando esse livro aqui On Education, sobre educação, do Abraham Kuiper, afinal de contas a educação e a perspectiva kuiperiana acerca da educação é algo que me interessa bastante, eu inclusive menciono o Kuiper no meu livro Educação Domiciliar é um Direito Humano Negativo, e agora tive a oportunidade de ter acesso a essa obra lá, tinha muitas obras do Kuiper lá, mas as outras que eu queria comprar eram trilogias, então aí ia ficar pesado tanto financeiramente quanto na mala mesmo, e aí eu acabei não comprando esses livros mais, até os mais conhecidos do Kuiper, o tratado sobre a graça comum, o tratado conhecido como Pro-Reg, acabei não comprando, enfim, mas trouxe o On Education, sobre a educação do Kuiper, mas alguns outros livros só para mencionar por curiosidade, não estou com todos aqui, porque eu numa livraria sou um problema sério, Reason Faith in the Struggle for Western Civilization do Samuel Gregg, que é um dos professores do CORE, e Retrieving the Natural Law, Recuperando a Lei Natural de J. Daryl Charles, tá, então, várias leituras para me aprofundar sobre lei natural, ainda mais, um assunto que me, para o qual eu despertei mesmo, a liberdade religiosa, tá bom, então, realmente saio bastante impactado e bastante animado desse evento. Mas eu preciso encerrar tratando aqui os destaques relacionais, não apenas o aspecto acadêmico, o aspecto intelectual, mas os destaques relacionais. Como eu mencionei, esse também é um dos grandes valores da Acton University e do Acton Institute. Eu já mencionei no começo a oportunidade de ter conhecido o Chris Morin, o Robert Sirico, foram pessoas que realmente se demonstraram muito atenciosas, muito acessíveis, foi muito legal ter conhecido eles nessa viagem. Destaques relacionais que eu posso trazer lá da introdução do vídeo, do começo do vídeo, o Pedro vai aparecer aqui, mas o Otto, o Otto Von Tobel, esse meu bom amigo que fez essa indicação e depois nós conversamos por cerca de duas horas no retorno da viagem. Então, embora o Otto não tenha podido estar comigo lá, porque ele não pôde ir nessa edição da Acton University, mas certamente nesse ambiente, nesse contexto Acton, o Otto é um destaque relacional. Mas falando especificamente da experiência da viagem, algumas amizades foram sendo desenvolvidas desde a ida. No meu caso, eu encontrei o Jean Regina e aí já fica o primeiro destaque aqui para o Jean Regina, eu encontrei o Jean no aeroporto de Guarulhos, eu já conhecia o Jean, a gente já teve, já tinha tido a oportunidade de se conhecer, aliás, inclusive foi o Otto que nos apresentou um ao outro, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer e de conversar sobre assuntos muito importantes já numa outra ocasião, mas ali na ida para Guarulhos, então a gente em Guarulhos na ida esperando o avião para Nova York para a conexão para Grand Rapids, nós pudemos conversar e iniciar um aprofundamento dessa amizade que durante o evento e no retorno também para o Brasil só cresceu. Eu mencionei o meu interesse em me aprofundar em liberdade religiosa, vou inclusive, já fiz até o meu pedido de associação ao IBDR, o Instituto Brasileiro de Direito Religioso, do qual o Jean é o vice-presidente, então um destaque, o primeiro destaque relacional, assim, falando em termos de viagem e seguindo a cronologia da viagem, porque eu encontrei o Jean em Guarulhos. Depois, chegando em Newark, aguardando a conexão para Grand Rapids, muitos brasileiros ali, na verdade, nós tivemos o maior contingente de brasileiros da história da Acton University, com mais de 70. Então, além do Jean, ali no aeroporto de Newark, comecei, conversei com vários brasileiros ali e alguns tive a oportunidade de avançar um pouco mais na conversa e na interação lá durante a Acton University e até mesmo no retorno também. Aí fica o destaque aqui para o Antônio Claré, para o Jorge Maranhão e também para o Gustavo Martins. O Gustavo, junto com o Pedro, que eu já mencionei, se tornou aí um bom amigo. O Gustavo, que é advogado no Espírito Santo, é um dos diretores do Líderes do Amanhã lá no Espírito Santo. Acabei desenvolvendo uma amizade muito legal com ele e com o Pedro. Eu vou falar um pouquinho mais dessa amizade quando eu chegar no Pedro aqui. Eu estou seguindo uma ordem um pouco mais cronológica aqui. Logo na chegada em Grand Rapids, conheci o Cauã. Foi muito legal porque o Cauã é um estudante de Direito, ele estuda Direito no Mackenzie e aí ele me abordou perguntando se eu era o cara do Direito sem Juridiqueza. Sim, sou eu e tal. E aí ele me agradeceu muito porque no começo da faculdade ele estudou muito usando os meus vídeos e aí ele pôde compreender as questões que envolvem justpositivismo, justnaturalismo. Estava muito preocupado em como defender a liberdade sendo alguém da área do Direito e aí ele pôde também se inspirar nos vídeos do Direito sem Juridiqueza. Então foi muito legal, foi uma experiência muito significativa. Durante o evento então, acabei conhecendo o Pedro Pamplona e junto com o Gustavo nós ficamos juntos ali durante grande parte do evento. a gente foi até na academia junto, o Pedro, o Gustavo e eu a academia do hotel malhamos juntos lá mas a situação com o Pedro foi assim, quando eu me apresentei no grupo de participantes no grupo das pessoas que estavam indo no grupo de WhatsApp e falei da minha experiência com a educação domiciliar o Pedro mencionou que gostaria de conversar mais comigo sobre isso porque ele tem interesse sobre o assunto ele já praticou a educação domiciliar com os filhos hoje ele está à frente da iniciativa de uma escola a Coran deu e aí então eu disse ah, Pedro, legal vamos conversar sim daí eu levei um dos meus livros para ele levei o meu livro para ele uma edição um exemplar do meu livro para ele Educação Domiciliar um Direito Humano Negativo e nós começamos a conversar e começamos a ficar juntos ali café da manhã almoço aconteceu que nós escolhemos muitas palestras também em comum e aí foi esse relacionamento muito legal e o Gustavo também junto conosco eu tinha conhecido o Gustavo ali no aeroporto e a gente continuou juntos ali então realmente fizemos uma boa amizade os três o Pedro o Gustavo e eu foi muito legal fica um grande abraço aí para os meus amigos recentes feitos aí nessa viagem o Pedro e o Gustavo tive a oportunidade de conhecer o Iago Martins inclusive até mesmo por essa proximidade com o Pedro o Iago é amigo pessoal do Pedro lá de Fortaleza o Iago que está indo na verdade já foi para Grand Rapids para ficar trabalhando um tempo lá no Acton Instituto com a família então pude ficar um pouquinho por dentro dessa dessa realidade aí que o Iago vai estar vivenciando o Iago Martins talvez o pessoal do Teodidatas não precise de apresentação o pessoal do Direito Sem Juditiqueza talvez não saiba o Iago Martins é dono de um grande canal de teologia dois dedos de teologia no Brasil e até mesmo deixei o convite para fazer uma live com o Iago vamos ver se isso acontece em breve vamos falar no Teodidatas sobre calvinismo e molinismo ah falando em live preciso voltar dar um passo atrás aqui e mencionar que também já deixei combinado com o Pedro o Pedro Pamplona de fazermos uma live no Teodidatas também sobre o assunto da trindade que é o assunto do último livro que o Pedro publicou então em breve aqui no Teodidatas se der tudo certo se Deus quiser você vai estar acompanhando uma live com o Pedro Pamplona sobre a trindade e quem sabe mais na sequência você pode estar acompanhando uma live com o Iago Martins mas é certo que você vai acompanhar no sábado da semana em que eu estou postando esse vídeo aqui tá bom no dia 20 de julho às 16 horas no horário do Brasil você vai acompanhar uma live com o Renato Moicano essa é certa tá bom a do Pedro não tem data ainda e a do Iago vai depender das condições dele lá em Grand Rapids mas eu espero que eu consiga gravar essas três lives mas a live com o Renato Moicano tá certa tá marcada tá confirmada sábado dia 20 de julho eu tô gravando esse vídeo na terça-feira então em princípio não houve nenhuma pelo contrário não houve nenhuma nenhuma questão pelo contrário o Renato inclusive confirmou a live comigo já o Renato Moicano é um lutador do UFC que é um defensor da liberdade tá foi muito legal ficou muito conhecido no meio tanto da luta quanto no meio dos liberais libertários enfim aquela entrevista no final de uma luta em que o Renato aconselhou os americanos a estudarem Ludwig von Mises porque senão eles estavam correndo risco de jogar fora tudo aquilo que eles construíram como nação então é muito legal e aí o Moicano ele foi entrevistado pelo padre Robert Sirico foi um destaque grande do evento na verdade até foi gravado um episódio de podcast da Acton a partir dessa entrevista você consegue acompanhar também nas mídias do Acton Institute e tive a oportunidade de conhecer o Renato lá foi muito legal eu vou repercutir isso na entrevista com ele na live com ele no momento em que o padre Sirico perguntou pro Moicano se ele se considerava um exemplo pros homens ele disse não eu não sou exemplo nenhum o único exemplo é Jesus Cristo e aí foi muito legal então não apenas essa questão do do grande lutador que ele é um defensor da liberdade econômica mas também é um cristão um seguidor de Jesus que pode dar um belo testemunho por isso o título da live que eu dei foi fé luta e liberdade tentar falar sobre essas três coisas aí e como conciliar essas três coisas com o Renato Moicano então tá bom tive duas boas oportunidades de conversar com ele muito prestativo também e em razão disso em razão dessa afinidade que surgiu nas conversas encorajando ele encorajei ele também na caminhada cristã dele foi muito legal surgiu essa ideia de fazer a live então primeira live confirmada já marcada com o Renato Moicano uma segunda live que deve acontecer em breve com o Pedro Pamplono e uma terceira live que também deve acontecer se Deus quiser aí com o Iago Martins tá bom também tive a oportunidade de reencontrar o Rafael Lima que era alguém que eu já conhecia tivemos até algumas oportunidades de defender aí o homeschooling juntos algumas iniciativas em conjunto coisa 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 simples mas a gente teve interações nessa nesse âmbito de defesa do homeschooling no Brasil e foi muito legal reencontrar o Rafael agora como um cristão é o Rafael que se batizou recentemente e então foi muito legal dar um abraço nele o Rafael que vai ser pai também e aí pude cumprimentá-lo e parabenizá-lo por isso também lá em primeira mão durante a Acton University também tive a oportunidade de conhecer alguém que eu já admirava bastante o Marcel Van Hatten e o Marcel também foi premiado nesta edição já mencionei aqui a oportunidade que eu tive de conhecer o padre Robert Sirico e o Chris Mourin foi muito legal também no aspecto relacional participar dos cultos de oração que acontecem que aconteciam que aconteceram todas as manhãs antes das atividades principais do dia eles tem lá na Acton University missa para os católicos o culto para os judeus o culto para os muçulmanos e o culto também um culto de oração para os protestantes foi muito legal está ali refletindo sobre a palavra num breve devocional e apresentando orações coletivas inclusive com a oportunidade de orar os irmãos de levantarem as suas vozes orando com pessoas de todos os lugares do mundo foi muito legal uma antecipação aqui do que vai se cumprir de acordo com a profecia de Apocalipse dois irmãos em Cristo que eu conheci tanto nos cultos de oração quanto especialmente durante o evento foram o José Quiroz da Costa Rica advogado e pastor na Costa Rica e o Russell Galloway que está fazendo PHD em literatura espanhola em Arkansas se eu não me engano e foi muito legal porque a partir de perguntas que eles fizeram a respeito da questão que envolve tradição protestante e católica da lei natural nós fomos conversando nós conversamos também bastante sobre molinismo pré-ciência divina mas especificamente sobre lei natural e essa conversa com o José e com o Russell me levou a muita reflexão e a uma conclusão importante e é com essa conclusão que eu encerro o vídeo juntando agora o aspecto relacional com o aspecto acadêmico eu pude notar pelo menos uma diferença importante na abordagem da lei natural nas perspectivas católicas católica e protestante e aqui eu estou tomando como referência Tomás de Aquino e Kuyper qual a visão que eles têm acerca da relação entre governo e queda essa é a grande questão aqui e isso precisaria ser melhor explorado talvez essa análise comparativa já tenha sido explorada por outras pessoas eu vou até investigar isso agora mas de acordo com Tomás de Aquino o governo é necessário em razão da ideia de autoridade ou do princípio de autoridade o governo não é uma necessidade decorrente da queda certo porque mesmo num estado de coisas contrafactuais em que os homens fossem todos virtuosos ainda assim seria necessário que se tomasse decisões acerca de como desenvolver a lei natural certo porque você tem várias possibilidades de desenvolvimento da lei natural todas elas boas de acordo com a lei natural mas nenhuma necessariamente indicada pela lei natural então mesmo num estado de coisas contrafactual contrário aos fatos em que os homens fossem todos virtuosos todos santos sem pecado um estado de coisas em que a queda não está presente ainda assim a autoridade seria necessária para Tomás de Aquino o governo seria necessário para o exercício de autoridade por outro lado Kuyper tomado aqui como representativo da tradição protestante Abraham Kuyper entende que o estado se torna necessário em razão do pecado humano e aí o estado é concedido por Deus como uma bênção da graça comum de Deus exatamente para restringir a maldade humana são duas perspectivas bem diferentes e eu confesso que talvez como embora protestante talvez a perspectiva de Tomás de Aquino hoje faça um pouco mais de sentido para mim tá bom tenho que pensar tenho que refletir um pouco mais sobre isso e tomei isso como um ponto de necessidade de reflexão e investigação bastante claro após a Acton University além como eu mencionei de me aprofundar na tradição da lei natural de me aprofundar na questão da liberdade religiosa enfim mas o fato é que a Acton University foi um tempo de muito aprendizado de muito desenvolvimento intelectual e também de desenvolvimento relacional me deu bastante ânimo para me aprofundar em alguns pontos como a liberdade religiosa e o estudo da lei natural como eu mencionei e os frutos esses frutos relacionais que você vai perceber inclusive no hotel de datas com lives o primeiro já agora no dia 20 com o Renato Moicano mas também em breve com o Pedro Pamplona e quem sabe até mesmo com o Iago Martins você vai perceber esse resultado esse fruto desenvolvendo e realmente avançando nessa ideia que é central para o Acton Institute que é de promover a virtude promover uma sociedade virtuosa uma sociedade livre a partir de boas ideias a partir de uma abordagem intelectual sólida mas também a partir dos relacionamentos então de certa forma no hotel de datas especificamente esse vídeo vai para os dois canais mas no hotel de datas com essas lives tentar também desenvolver e avançar nisso que foi um grande aprendizado desse tempo na Acton University só tenho a agradecer o Acton Institute agradecer novamente por essa bolsa pela scholarship a minha ida para Grand Rapids foi toda custeada pelos doadores na verdade que promovem isso lá junto a Acton e agradecer também mais uma vez ao meu amigo Otto pela indicação para essa bolsa de estudos eu fiz concorri a essa bolsa especificamente com a indicação do Otto tá certo eu agradeço a sua atenção espero que você tenha gostado desse conteúdo espero que você tenha ficado curioso para saber mais da Acton ou do Acton Institute confira o site na descrição do vídeo uma coisa muito importante que eu não mencionei o melhor ficou para o final vamos dizer assim uma coisa muito importante que eu não mencionei é que há uma intenção do Acton Institute de promover um evento similar a Acton University talvez um Acton Experience uma Acton Experience uma experiência Acton no Brasil em 2025 então fique ligado também que isso em breve pode estar aparecendo como uma grande notícia para o público brasileiro eu agradeço a sua atenção espero que você tenha gostado desse conteúdo não se esqueça de deixar o like no vídeo de se inscrever no Direito Sem Juditique e no Teodidatas já que esse é um vídeo que está indo para os dois canais de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo também um grande abraço que Deus abençoe você e até a próxima Tchau